Música Compra ou não compra? Escreve aqui ó, escreve aí Por que compra? Vai mano, mas o banco tá acabando cara Eu vou ficar sem eu vou falir, meu Deus do céu Compra, compra tudo, meu Deus velho, vocês são loucos, cadê minha câmera? Pronto, vamos comprar, vai, vamos comprar Ai meu Deus, meu dinheirinho Meu dinheirinho mano, não tô acreditando Ó, aplicaram tudo, beleza Beleza, vamos jogar com skin de cowboy, porque hoje é dia do cowboy Cadê que eu comprei ontem mano? Aqui, essa daqui Ih rapaz Debe nas inimigas, beleza, beleza O cara me deu skin mano, o cara, o cara Nossa, vai ter que mandar outro coraçãozinho pro cara mano Pera aí, deixa eu botar o deb nas inimigas aqui Não é possível cara, não é possível mano Não é possível Mamute lindo da voz sensual e grosso Beleza, o cara já chega mentindo, gostei Gostei, eu só quero pegar uma arma antes Pra não chegar lá e morrer Caso eu destruir uma meca Ah, isso aqui vai servir Ela não tá atirando em mim não Não dá pra mandar... Ah, tem que entrar no piloto Toma Ó, já tô vendo um cara lá na rua Tá, vamos ver se eu tinha visto alguém Atira Atira Hum, ele não quebra mesmo não hein É, eu compro ele com pouco É, eu compro ele com pouquinho E aí, brod Ele tinha de bom aqui É, minha, beleza Vou dar um mini aí rapidinho Caso dê ruim, né Caso dê um problema aqui Eu tenho mini já Meu míssil não passou direito Morreu, né Ué, o míssil não tá saindo aqui Tá, peraí Vai pisar nele Vem cá Volta aqui Tomou um pisão já E aí E agora Cadê? Ah, tá ali embaixo Ele vai sair pela frente e por trás agora Agora tem que dar o predict Predict Temos que dar o predict Bom, antes de dar o predict Eu vou pegar aquele shoot Ou não Porque eu não consegui subir Dá pra subir na casa ali? Ah Tá passando Consigo, mano Acho que agora vai Calculado Não, não Claramente Eu queria fazer aquilo ali Não Quem acha que não foi calculado Claramente não manda do jogo, mano Oh, oh Tá atirando aqui? Ah, de saca O que você quer tá atirando aqui, mano? Ah Peraí Não, peraí Peraí, peraí 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 AVSS Não é hitscan A bala Ainda tem tempo de viagem Ah, mano Tá de sacanagem Não, não, não Peraí Pô, ainda tem que esperar A bala O projétil chegar lá, mano Aí não dá, né? Não Tá maluco Tá maluco Ainda tem que esperar O projétil chegar lá, cara Ele deixou a borda do Mecha dele ali Tô no mole Oh, oh Ele vai vir em mim Problemas Que isso? Tomei tiro, mano Eu tomei um tiro Ah, eu vou morrer no gás Eu tomei tiro de algum maldito, cara Olha isso Pensa num azar, mano Pensa num azar Aí, é roleplay Tentando livrar o mundo das Mechas aqui E eu tomo um tiro Ah, mano Aí, acabou Aí, zoou Aí, zoou Não, o tiro de sniper zoou A gameplay toda, mano Zoou a gameplay toda Esse tiro de sniper Agora eu já nem sei o que eu vou fazer, mano Agora já Já estamos no Momento milagre, já Vou dar uma olhada ali dentro Pra ver se eu acho uma cura Alguma coisa, mas Errou Peraí, mano Claro que não tem, né Claro que não tem Bom Errou Problemas Muitos problemas Vou tentar na casinha aqui da frente Se não for nessa casinha aqui Não vai ser em lugar nenhum Porque ferrou Minishield, pelo amor de Deus Minishield, minishield Dá essa aqui Não tem nada aqui Oh, não Pelo menos tem bala, vai Pelo menos tem bala Bandagem também Melhor que nada Beleza Nossa, se fechar lá dentro é GG, hein Se fechar lá dentro ninguém pode construir Mas vai meu jump também, não Graças Vé, essa serve nem pra atirar no cara não é, mano Olha que bom Olha que bom Cara, tinha conseguido shield Mano Tinha que conseguir shield, mano Ou chegar na safe primeiro Acho que eu chego na safe primeiro Acho que não tem ninguém aqui Acho que tem um lá dentro e um aqui fora, mano Vou tentar fazer isso, mano Tentar ficar com a safe Já que eu não tenho vida Pelo menos eu tenho posição Não tenho vida, eu tenho posição, mano VSS vai pro inferno Não quero nessa porra não Beleza Vai vir uns dentro de torres tortas, eu acho Ali não tá safe, mano Ali não tá safe, mano Eu também não tô safe Oh Vai voltar pra cá, o guys Tô ficando sem bala já Tho ficando sem bala já VSS vai até VSS vai Tİ TÊ והcólo Achei fácil, achei fácil, deb, toma, toma, deb, patrideb, toma, quer mais um, toma mais um, toma mais um, Achei fácil, achei fácil.